E no Prêmio ABC da Comunicação 10ª edição, eu tenho a honra de falar aqui com o Heitor Bueno, da agência Propi, é isso? Propi, como o melhor profissional de conteúdo, mas que conteúdo é esse que tanto agradou o prêmio para que você estivesse aqui sendo lobo de destaque? Conta para a gente, Heitor. Boa noite, acredito que eu tenha levado esse prêmio esse ano de melhor profissional de conteúdo por todo o trabalho que eu venho desempenhando, o ano passado eu fui finalista também, acredito que todos os trabalhos que eu venho desempenhando para os clientes da agência, conteúdos institucionais da própria agência, comecei na Propi há quase 3 anos como redator publicitário júnior, fui crescendo, atingi o nível pleno, nível sênior, ano passado fui promovido a coordenador de criação, então acho que por todo o desempenho, minha criatividade, mostrar potencial, disciplina, todo o estudo também fora do trabalho que me levou a conhecer bons profissionais e ter boas referências, realmente fez a diferença para poder levantar esse prêmio hoje e ter esse reconhecimento para a minha profissão que é muito importante. E o que você tem achado da parceria com o ABC Com? Muito boa, eu costumo acompanhar bastante o YouTube do Prêmio, Instagram, o Prêmio ABC, ABC da Comunicação, toda a comunidade, as agências, as empresas, o Bonet também trabalhando aí sempre à frente, fazendo muitos conteúdos, muitos materiais incríveis, terceiro ano de influências também, uma conquista para a região também, muito importante ter profissionais sendo reconhecidos nessa região, que traz muitas coisas boas, muitos benefícios para a região. Excelente, como a gente te encontra nas redes sociais? Meu Instagram é arroba, underline, hbueno, é o que eu mais uso lá, e LinkedIn é Heitor Bueno. Legal, muito obrigada, viu querido, olha, uma excelente noite para você aqui no Prêmio ABC da Comunicação, décima edição, direto do buffet Samir, para você, só com os feras. Obrigada. Obrigada. Obrigada.